E aí pessoal, eu sou o Ramon Barros e estamos em mais uma missão bacana, aquela missão deliciosa, né? Que é descobrir as belezas e as delícias da nossa terra. E hoje estamos em Vitória para mostrar para você a feira, a famosa feira de Jardim da Penha, que acontece todo sábado, óbvio, né? Jardim da Penha. Então deixe seu comentário, seu like, escreva se você já veio, se já conhece, de onde você está vendo, o que você gosta mais aqui na feirinha, para que a gente possa mostrar para o mundo como que é a feirinha de Jardim da Penha. Pessoal, pode ver a câmera, tá vendo? Ver a câmera, todo mundo fica feliz da vida aqui, já estou acostumado a ver as gravações. Vamos embora lá? Vem comigo! Barraca do queijo, muita coisa gostosa, além, é claro, dos queijos, da variedade de queijos que tem aqui. A gente tem muita linguiça, tá vendo que bacana? Muita linguiça, de porco, linguiça mista. Olha só, tapiocas variadas. A gente vai continuar mostrando para vocês aí, óbvio, tem até uma caixacinha aí, ó, para quem gosta. Tormesos diversos, canjiquinha, feijão, ovos caipira, amendoim. Olha só, pessoal, a parte orgânica aqui. Olha essa goiabada, maravilha essa goiabada. Goiabada com queijo, ó, alumineirada, alumineirada. Olha aí, ó, Romeu e Julieta aí, ó. Olha a variedade de queijo aqui, pessoal, na feira também, é impressionante. Muito queijo fresco, muito queijo bacana, de qualidade. Olha só, muito bacana, olha aquele queijo ali, ó. Que bacana, hein, pessoal. Queijos para todos os gostos e, é claro, do lado da queijaria tem pastel e caldo de cana, mais pastel e caldo de cana que não para disso aí. A gente vai comer um já já para mostrar para vocês essa experiência. Olha lá, olha o tamanho do pastel, pessoal. Só pastel, só pastel. Do lado de cá tem mais pastelaria. Vou mostrar outra pastelaria para vocês aí. Olha o tamanho do pastel. Muito pastel saindo toda hora. Está saindo pastel aí? Mostra para a gente o tamanho do pastel aí, daqui a pouco. Está ficando aí, pastelão, hein. Olha o tamanho do pastel, ó. Não para não, toda hora está saindo pastel aqui. Pastel e caldo de cana. Tem outra pastelaria ali. Vou mostrar outra pastelaria ali para a gente ver o tamanho do pastel também. Aqui está saindo. Aqui tem até outro salgado. Está muito lá, que maravilha. Está na estufa prontinha aí. Muito pastel. Não para disso aí. Pessoal, aqui é o central dos pastéis, né. Deu para notar a quantidade de pastel que tem por aí, produtos naturais. Vamos escolher um pastel ali para comer. E a gente já vai mostrar para vocês como é que está aí esse sabor de pastel de feira, que é inconfundível. Pastel de feira é realmente muito bacana. Olha só os pastéis aí, ó. Saindo. Vamos comer um desse aí. Pastel é grande, hein. Dá para matar uma fome legal, ó. Sai toda hora. Toda hora está saindo o pastel. E aqui ele tem um molhinho ainda para colocar em cima. Saladinha. Bacaninha mesmo. Vamos acompanhar. Vamos ver aqui os preços, né, dos produtos aqui, ó. Banho de porco caipira, olha que maravilha. Banho de porco, né. O pessoal cozinha bastante com banho de porco. Tem feijão orgânico, furbá. Famoso ovo. É ovo caipira, né? Oi, é ovo caipira? Famoso ovo caipira, olha só que maravilha. Diz que tem preferência. O pessoal gosta desse ovo aqui que a galinha criada solta, né. Isso aí, na roça mesmo, come lá, vai ciscando. Aí, ó, para quem gosta, olha só que maravilha, pessoal. Pimentas, pimentas diversas. Muita coisa bacana aqui. E o milho verde, olha. Para quem ainda não teve a oportunidade de ver o milho verde, olha que maravilha, pessoal. Direto da vatinha para a sua mesa. Tá vendo, pessoal? Leite fresquinho. Vamos mostrar aí. Mais curiosidades aqui. Tem frutas diversas. Olha o maracujá. Olha a pimenta aqui. Bom dia. Quanto é que está a pimenta? R$ 6,00. R$ 6,00. Olha que bacaninha, pessoal. Pimenta super caseira. Café. Café. Olha que maravilha. Frutas desidratadas. Uma delícia, pessoal. Mostrando para vocês as novidades aqui da feirinha de Jardim da Penha. E algumas frutas. Olha só a famosa fruta-pão, rapaz. Caraca. Eu tenho esqueci de sempre demais. Não conhecia fruta-pão. É boa fruta-pão? É boa. Sou não. Estou visitando a primeira vez. Olha o alho aí, olha. Tem água descascada. Facilita para quem é preguiçoso. Olha também, olha. A água descascadinha. Vários temperos. Vamos rodar. Aqui, pessoal, temos água de coco. Coco. Aí para você ir saboreando aqui. Olha. Olha o abacaxi, abacaxi. Falta perguntar. Ei, amigão, tudo bem? O abacaxi é doce, doce também? Doce. Doce, doce. Aí, olha. O famoso abacaxi. Esse é de Marataises? Marataises. Bacana. Show de bola. Mostrando a feira aí para o mundo. Um abraço. Olha. Está aí a feira de qual abacaxi doce, doce. Aí, olha. Galinha caipira. Galinha caipira. Dizem que é muito mais saudável a galinha caipira, né? Aí, olha. É um mito ou dá para fazer de demora para o Zé? É mentira, né? Não, é rapidinho. Rapidinho. É bom, né? E a galinha caipira que ela está ciscando, solta lá. Sem remédio, sem orgulho. Maraixão, Fuliano. Mostrando a feira para o mundo. Como é que é seu nome? Fábio. Fábio. Boas vendas aí, Fábio. Olha só, pessoal. Galinha caipira. Tudo bem. Olha o colágio. Colágio no cuiro. É sempre que nem comer orelha, vale a pena experimentar. Mais galinha caipira aí. Olha que bacana, pessoal. Ovo caipira. É a feirinha do Jardim da Penda. Daqui a pouco a gente vai ver o que tem para comer. A gente quer saber o que tem para comer também aqui de bom. Pronto aqui. Sempre tem pastel de feira. Olha só que bacana. Frutos do mar aqui. A vontade. Tudo bem, amigo? Tudo joia? Que peixe é esse aqui? Dourado, cação, um polvo. Olha, um polvo, dourado, cação. Aí, olha, para fazer uma moqueca, show de bola. E o camarãozinho, né? Camarão mesmo. Olha, rapaz, que bacana. Tudo aqui na feirinha de Jardim da Penha. Parabéns, boas vendas aí. Para quem não conhecia o dourado, está aí, olha. E o cação e o polvo. Hum, vamos lá. Vamos rodar aí que tem muita coisa bacana. Mais cação aqui. Batejo, olha só, muita coisa legal. Vamos rodar ali. Olha a gostinha ali, pessoal. Mais camarão, arrozinho. Tudo isso aqui na feirinha de Jardim da Penha. Vamos rodar, você está vendo o que tem aqui. Coisas curiosas para que você possa desfrutar aqui em Jardim da Penha. Muitas frutas, a gente vai chegando aqui, tem mais, mais, olha, budião, filé de budião. Tem camarão, tem camarãozinho, camarãozão, tem cabeça de peixe. Olha só um peixe ali, olha que peixe aqui ali interessante. Ah, louco, mostra tudo dourado. Tem cação, tem garoto, badejo. É, badejo é bom, badejo não lembro que eu comi. Não entendo muito de peixe, não. Se você entende de peixe, fala para nós. Olha, barraca do Guinho. Tudo bom, Guinho? Olha que linda, gente. Olha lá, gosta. Muito bacana. Olha o camarãozão. Esse aqui qual é? Filé de linguado. Filé de linguado. Tudo aqui na feira. Você que é o Guinho? Boas vendas aí, camarada. Gostando para o mundo aí. Vamos mostrar aí. Estou mostrando aqui o pessoal. E olha lá, olha. Muito peixe aqui também. Olha a barraca de peixe, pessoal. Mulherada comandando aí a área. Mulherada comandando aí. Tem maracujá para quem está aí querendo ficar calminho, calminho. Olha aí, ó. Maracujá. O tamanho do maracujá, pessoal. Olha só. Olha só. Tamaizão do maracujá. Lindo, lindo, lindo. Muito legal. E muita fruta, né? Muita fruta fresquinha. Muita fruta. Pode pegar? Pega umas quatro. Olha, rapaz. Que uva linda. Muito bacana. Deixa os comentários aí qual a sua fruta preferida. Qual a seu peixe preferido, né? Dá para fazer uma moqueca legal aí hoje. Para quem gosta, ovo caipira tem demais. Estou impressionado com a quantidade de ovo caipira aqui, ó. Muito ovo caipira. Muito bacana. Mas está bom. Está bom. Está bom. A famosa pitaya aí, ó. Pitaya fazendo sucesso. Das frutas aí. Peira, pitaya, pinha, pêssego. Muito bacana. Olha a mexe, gente. Que coisa maravilhosa, olha. Um cheirinho bom demais, né? Muito bom. Tudo fica lindo. Uma maçã, uma mãozinha. Olha, pessoal. Que coisa linda aqui da feirinha do Jardim da Penha. Muito legal. Se tem alguma coisa do lado de lá, a gente já vem tudo empacotadinho. Para quem gosta de praticidade, já tudo empacotado. Tudo empacotadinho. Vou mostrar aqui, ó. Para quem quer levar para casa, tudo prontinho. Só levar para casa. Muito bacana. Muito legal mesmo. E assim, olha a quantidade de gente. Muita gente circulando aqui, muita gente passando por aqui para poder... Olha, pessoal. Vamos ver o que é isso aqui. Missão é agora desvendar o que tem de gostoso para comer aqui na feira de Jardim da Penha. A gente vai saber agora o que tem de bom para comer aqui. Eu já volto para contar para vocês em primeira mão. Enquanto isso, ó, avião passando lá em cima. Passa o avião aqui, pertinho, pertinho. Muito legume em promoção. Tudo fresquinho, direto do produtor. Essa é a vantagem, né? Aqui na feira vem tudo fresquinho, direto do produtor, para a mesa da gente. Olha que bacana. Que lindo esse piaba. Olha, beleza. Mojela, pimentões diversos, ó. Aquela moqueca especial. Muita coisa legal, né, pessoal? E vamos mostrando. Bananas de todos os tipos. Banana da terra, banana prata, tem morango. Olha o famoso abacate aí, ó. Você gosta de abacate? O que você faz com abacate aí? Você come ele? Você faz um guacamole? O que você faz com abacate? Olha que abacate bonito, pessoal. Tudo aqui na feira de Jardim da Penha. E achamos aí, pessoal, o famoso pastel de feira aqui na feirinha de Jardim da Penha, ó. O famoso pastel de feira, ó. Não para de sair, não, pessoal. Carne com queijo e um queijo para mim, para dar um favor. Pizza. Olha, rapaz, mais uma outra iguaria deliciosa. Tudo bem? O que tem aí, gente? A gente está mostrando a feira para o mundo. De bonito, né? Essa carne de porco. Porco, pernil, lombinho. Olha só, como é que é seu nome? Fátima, porco, pernil, lombinho. Olha isso aqui, rapaz. Olha lá, que belícia. E aqui com muita cebola. Não tem linguiça ali no meio, não tem? Ó, linguiça mista, linguiça de porco. Aí vende no pão, faz o sanduíche, né? Pode levar para casa também. Obrigado, muito bacana, pessoal. Carne de porco da Fátima. Barraquinha de tempero aqui, muito interessante, tudo muito bem organizado, várias medidas para você levar. Lemon pepper, tempero para peixe, tempero mineiro, muito alho, urucun, olha só, famoso urucun aí, Quatro, seis, dez. Ana Maria, muita coisa bacana. Tempero árabe, aquele lá, de dez. Muita coisa legal nessa barraca dos temperos. E agora vamos comer um pastel aí. Pedir um caldo de cana com gengibre para experimentar e um pastel de carne, um pastel de queijo para a gente experimentar. E saber o que é que é ter uma saladinha que põe ali, o que é aquilo, né, para saber se é bom, se não é. Pessoal, tá aí, tanto água na boca aí, pessoal. Ah, vamos agora saborear um de queijo, de carne, de carne a gente vai pedir com a saladinha. Deixa aí, qual o seu pastel preferido? Escreve aí pra gente qual o sabor preferido que você tem de pastel. Queijo. um de queijo e um de carne. Salada de carne. Salada no de carne. Ó, pastelão, ó. Ó, ali que é pastelão. Eu vou comer ele já já. E ali a saladinha, olha só, tem um charme aí de uma saladinha dentro do pastel de carne. Saladinha dentro do pastel de carne, olha que bacana, ó. vamos experimentar. Aí, pessoal, agora eu vou experimentar o pastel de carne com essa saladinha aqui. Uma saladinha tem, sei lá, um tomate tem. Vamos ver o que tem nessa salada aqui. Hum! Então, repolho, cebola, cebolinha, salsinha. muito bom. E caldo de cana com gengibre. Ó, tá bem, dá pra sentir bem o gengibre. Experiência gastronômica aqui na feria de Jardim da Penha. Vamos rodar. Tem muita coisa pra gente descobrir ainda aqui na feria de Jardim da Penha. Enquanto isso, vou saborar no pastel e já mostro pra vocês aí até o final da feria. Bora lá? Agora, com a barriguinha cheia, tranquilinha, a gente vai continuar andando aqui pela feria de Jardim da Penha mostrando as curiosidades e de cara a gente já viu aqui, ó, mais uma barraca de carnes. Vamos ver aqui o que tem de interessante aqui. Muita coisa gostosa, olha só, defumada em geral. ó, o bucho aí prontinho pra você. Muita linguiça. Aqui a especialidade é o porquinho, ó. Especialidade tá o porquinho aí. Vamos lá, vamos mostrar, vamos pra lá. Muita coisa legal, pessoal. Muita coisa bacana. Vamos aliviar o preço das panelas. Hortaliças em geral. Hortaliças em geral. Olha, as panelas estão aí, ó. já compra todos os ingredientes aí. Já compra as panelas. Aí, pessoal. Tentação e a barraca da pamonha. Uma pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Gente, é do puro milho. Olha, tem até bolo de coco. Isso aqui é papa? Aí, ó. Papas aí diversas. Papas diversas. Papas de pamonha e muito milho, pessoal. Olha só. Muitos pesquinhos, pesquinhos. Pra você levar pra casa e fazer a receita da sua preferência. Aqui, pessoal, tem a barraca dos queijos. Olha só. A famosa geléia de mocotó, amendoim. Tem rapadura. Tapioca. A goiabada. E olha só. Famosos queijos aqui de todos os tamanhos. Todos os gostos. Queijo frescal. Esse aqui é o parmesão, ó. Tem o parmesão aqui. Manteiga. Requeijão, ó. Estamos falando que é requeijão com raspa e tudo, ó. Requeijão com a raspa. Tem beiju ali também. Vou mostrar o beiju ali. Ovos caipira. O que mais tem, ó. Ovos caipira. A famosa geléia de mocotó, ó. Geléia de mocotó, puro colágeno. Suca mascavo. E tá aí o beiju. Onde que é esse queijo aqui? De Nanuki. Nanuki. Vocês são lá de Nanuki? Vocês são de lá? Eu sou, não sei. Fério? Ela que faz, né? Que bacana. Eu sou roça aliana. Fazendeira. Esse aqui é o nosso queijo curado. Como é que você chama? Meu nome é Leslie. Leslie. Queijo curado lá direto de Nanuki. Feito lá em Nanuki. Isso mesmo. Olha que bacana. Esse aqui é mais seco. Mais sequinho. E esse aqui é? Ele também. É o mesmo também. Vamos experimentar esse aqui, pessoal. Olha só. Bem aerado, né? Como é que tem essa? Tem ele com menos sal. Mais salgadinho pra quem gosta. Delicioso o queijo de Nanuki. Aquilo é... O nosso parmesões. Parmesões. Esse aqui é importado. Calcar capa preta. Nossa, que massa. Esse é o escalo brasileiro. Qualidade do planto importado. E esse aqui é o fresco. Queijo fresco. Manteiga? Manteiga. Fabricação nossa. Tudo também é fabricação. Isso. Queijo bolinha. Isso. Pra churrasco de búfala. Palitinho. De búfala também. Pra churrasco tradicional de búfala. Olha, de búfala. Isso. Tem muita búfala lá? Muita. Bastante. Bastante. Olha, pessoal, de Nanuki. Parabéns aí. Sucesso aí. Boas vendas. Obrigada. Vamos deixar você com água na boca aí. Com esses queijos maravilhosos. Já na reta final aqui da feirinha, a gente vai encontrar aqui, olha, as barracas das flores, muitas flores bonitas, muitas flores bonitas, coloridas, já na reta final aqui da feirinha. Pra deixar a casa mais bonita no final de semana, né? E por que não? Olha. Não dá nem por que não. Vamos seguindo ali. Sim. Mais flores. Muito mais flores. Olha. Bacana. Olha esse lindo aqui. Pessoal. Que coisa linda, hein? Lindo demais. Olha só que espécie aqui. Que coisa linda. Muito legal. Vou mostrando as outras flores aí. E aí quem quiser levar os vasos diferentes, muita terra ali, né? Todo o material, os vasinhos pra você que quer plantar. E aqui algumas plantinhas um pouquinho maiores. Essas aqui que já estão dando até fruta aqui, ó. Essas aqui já estão até dando fruta aqui. Deixa eu ver se tem um nome aqui que eu não consigo identificar não. Gente, escreve aí que fruta é essa daqui. E aí pra nós, hein? Vamos lá. Ah, aqui, ó. Isso tá tudo dando. Essa aqui já tá com frutinha já, ó. Já tá com frutinha, várias. Muitas rosas aí. Uma rosa pra vocês que estão assistindo o nosso programa. Tudo bem? Qual é essa daqui, amigo? É Cajá Mirim, cara. Cajá Mirim? Olha aí, ó. Cajá Mirim, pessoal. O rapaz explicou pra gente. Barraca dele bonita aqui, já no finalzinho aqui da feirinha de Jardim da Penha. E aí mostramos pra vocês aí um pouco de como que é a feirinha de Jardim da Penha. Se você gostou, deixe o like nos comentários. Lê os comentários. Quer mandar aí um pix pra gente pra ajudar nesse trabalho? Manda um pix pra gente. Enfim, dá uma divulgada aí no nosso canal. Mas escreva de onde você tá assistindo, aonde você mora e se você já veio aqui na feirinha de Jardim da Penha. Beleza? A gente quer saber aí se você já conhece, já veio, mora aqui perto. Se não veio, se tem curiosidade, deixe nos seus comentários aí. Até a próxima. A gente se fala. Tchau. 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 Tchau.